Santo André, rogai por nós, dia 30 de novembro, dia desse santo da Igreja Católica, apóstolo de Jesus. Existem duas tradições a respeito da vocação de Santo André. Uma está em Marcos capítulo 1, lá no versículo 16, que diz que ele foi chamado juntamente com Pedro quando estava pescando à beira do mar da Galiléia. Na versão de São João, que também está no capítulo 1, no versículo 40, ele foi chamado com outro discípulo do Batista, de João Batista, que apontou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. O fato é, foi chamado. Profissão? Provavelmente pescador. Ele aparece no elenco dos doze apóstolos em diversos momentos, em situações de destaque, não é? Em João 6, é André que informa sobre aquele menino que tem os pães e os peixes, que depois são multiplicados milagrosamente e partilhados entre todos. Se você toma o capítulo 12 de São João, lá no versículo 22, André atua como mediador entre Jesus e os gregos, que pedem uma entrevista com Jesus, porque ele falava grego, não é? Algumas tradições da igreja, muito antigas mesmo, dizem que André desenvolveu o seu ministério como apóstolo, apostólico, na Grécia e também na Ásia Menor. A igreja ortodoxa grega o tem em grande estima. Essas tradições dizem que ele morreu mártir em Pátras, sobre uma cruz que era disposta em forma de X, uma cruz nesse formato de X, né? E as relíquias dele foram levadas para Roma mais tarde, em 1462, depois foram restituídas, devolvidas à Grécia num ato carinhoso pelo Papa Paulo VI. O fato é, Santo André nos inspire a sermos também intermediários para levar outras pessoas a Jesus, o Cordeiro de Deus.